Passando a agradecer o ano que estamos terminando, mas também dizer a toda a população do Estado do Rio de Janeiro do nosso compromisso no ano de 2023 com o Estado do Rio de Janeiro. Queremos que todos nós tenhamos um belíssimo ano e estamos trabalhando na Assembleia Legislativa para isso. Então, aqui fica o nosso Feliz Natal a toda a população fluminense e tenho absoluta certeza que teremos um ano de 2023 com muito trabalho, porém também bastante próspero.